Então vamos falar mais um pouco aqui que a gente diminuiu a frequência de vídeos no canal, cara. Foi uma infelicidade isso aí, mas vamos falar disso um pouquinho, só para eu passar mais informações aqui para vocês. Então, vamos nessa! É isso aí meus amigos, eu sou o Fred Castelo, você está no canal Motoliberdade. Não deixe de se inscrever, comentar, deixar seu like, caso seja gostando de nosso conteúdo. E também se inscrever na página do Instagram do canal, que é o Motoliberdade Oficial. E é isso aí, eu estava fazendo vídeos, como vocês sabem, deixa eu ajeitar o microfone aqui, peraí. Estava fazendo vídeos, como vocês sabem, todos os dias e estava curtindo demais. Eu estava tendo um pouco mais de tempo livre para fazer isso e estava sendo muito bacana. Porém, o trabalho deu uma apertada, então eu não estou conseguindo mais fazer vídeos aí com essa frequência. Eu sei que tem amigos aí que já estavam acostumados e estavam todo dia. Agradeço demais aí a todos vocês aí que acompanham o canal, isso tudo é muito bacana. E eu fico feliz demais de saber que tinha pessoas aí que estavam esperando o meu vídeo todo dia, sabe? Porém, o trabalho deu uma apertada. E agora? Aí, nas últimas duas ou três semanas, eu estava ainda meio perdido na situação. Semana passada eu coloquei vídeo segunda e quinta. Eu não sabia exatamente qual que era a frequência que eu iria conseguir de fazer os vídeos, tudo mais e tal. Mas aí, o que aconteceu? Agora eu estou conseguindo já, mais ou menos, as coisas estão tomando forma, as coisas estão indo para um certo caminho. E eu já sei mais ou menos como vai ser minha agenda nova, tudo mais e tal. E eu estou pretendendo, então, fazer os vídeos toda segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta. Eu pretendo que, pelo menos, um dos vídeos, não sei de qual dia seria, mas eu pretendo que um dos vídeos fosse lá na oficina. A gente vai falar de diversos temas, tá? Igual eu já expliquei para vocês aí nos outros vídeos aí anteriores, né? Então, eu pretendo que um vídeo, pelo menos, seja na oficina toda semana, né? E os outros vão ser no motovlog mesmo e tal. E vai ser muito bacana. E aí, o que eu vou tentar fazer agora, porque antes, o que estava acontecendo? Então, eu estava com um pouco mais de tempo livre, eu fazia vídeo quase todo dia, fazia um estoque de vídeos, tinha vídeo programado para a semana inteira, eu estava fazendo assim, sabe? Estava fácil. Na hora que o tempo apertou, o estoque foi acabando e eu fui ficando sem vídeo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar mais atenção para os vídeos, principalmente a parte de fazer edição, porque para cada vídeo que você filma, olha o frangão ali da galera, para cada vídeo que você filma, você fica pelo menos umas duas ou três horas aí de trabalho pós-filmagem, sabe? Então, eu vou pegar no sábado e domingo, na sexta à noite e já preparar tudo e soltar os vídeos na segunda, quarta e sexta. Então, essa mais ou menos é a minha ideia. Eu queria passar essa informação para vocês aí. Mais algumas coisas que eu queria falar sobre aqui do período que a gente está ainda de quarentena. Por enquanto, não acabou ainda. Eles estão alongando mais do que se pretendia aí no início. E aqui na minha cidade, o comércio aí voltou, não totalmente, né? Restaurantes ainda não voltaram até agora, sabe? Mas, por enquanto, outros comércios já estão voltando e eles estão especificando que você é obrigatório o uso de máscaras, inclusive com aplicação de multas. Eu discordo veementemente dessa questão, porque você é um retirado da liberdade, né? Você não pode falar que uma pessoa vai ser obrigada a utilizar máscaras. Logicamente que a pessoa que é proprietária de um estabelecimento qualquer, aí essa pessoa pode exigir a utilização de máscaras dentro do estabelecimento, porque o estabelecimento é dela. Então, ela tem essa possibilidade aí dentro do estabelecimento dela. Agora, de forma geral, nas ruas, eu particularmente sou contra. Eu entendo que a gente possa ter argumentos favoráveis a isso, porém, favoráveis à utilização e tudo mais e tal, porém, a minha forma de pensar é que você pode sim ter argumentos e pode ser recomendável que as pessoas se utilizem das máscaras, porém, nada disso deveria ser imposto de forma coercitiva às pessoas. Nada disso deve ser colocado de uma forma com utilização de violência, que é o que o Estado faz. Então, esse é o meu posicionamento em relação a essas questões. Com relação à regulamentação da quarentena, eu também sou contra. você não tem como estabelecer esse nexo causal que você vai sair de casa e vai no vizinho e tudo mais e vai infectar uma pessoa que está em casa. Isso é impossível de ser estabelecido de uma forma infalível, digamos assim. Então, eu sou contra. Basicamente, eu sou contra a retirada da liberdade. Eu acredito que as pessoas de posse da informação que todos nós já temos, de que é uma doença perigosa, séria e tudo mais e tal, a gente é capaz, como seres humanos que têm pensamento lógico e que são capazes de serem seres ativos na sociedade, a gente tem a capacidade de tomar a decisão por nós mesmos se queremos sair ou não, utilizar máscara ou não e tudo mais. Então, meu posicionamento com relação a essa questão aí da quarentena e isso eu entendo que outras pessoas divirjam de mim em termos de opinião, porém, eu quero ter a possibilidade de trazer a minha opinião aí para vocês também. Tá joia, meus amigos? Gostaria de lembrar a todos aí de se inscreverem lá no nosso canal do Instagram, novamente, arroba Motoliberdade Oficial. Eu sou o Fred Castelo, você está no canal Motoliberdade. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e valeu! Tchau!